Eu tô esperando o deck secreto da Spark ainda. É, estamos aqui no aguardo e tá valendo a primeira partida da final. Handal contra Leku CR. É, já estão ali, soltou o Goblinzinho pra rodar já, o que é muito importante. E aí, Marco elétrico. Tem o Baby Dragon na tela. Baby Dragon já me lembra Golem, não sei porquê, Ginelli. É, o Baby Dragon... Cemitério! O Baby Dragon tá fazendo a festa junto com o Golem. Mas olha só o cemitério junto com o Baby Dragon. É, e a defesa foi feita ali com um veneno, né? O que funcionou bem, até defendeu, tirou só 500 pra um cemitério e é muito pouco. É, tá tudo igual. 500 de vida de cada lado foi embora. Um pouco menos aqui do lado do Leku CR. Mas, vamos ver. Ambos usaram quatro cartas. Ó, Mago elétrico do lado do Leku CR também. Mega cavaleiro na tela. Agora vai ser interessante, hein? Mega cavaleiro que vem lá atrás. Olha só, vamos ver o punch que o Randall vai montar. Lançador aqui do Leku. Esse deck aqui é bem... Bem bacana, hein? Ó, bandida atrás do Mega cavaleiro. Olha só, bandida e Mega cavaleiro. A bandida morreu ali, não teve chance de passar. Ativou a torre, Nery! Nery mandou o mineiro ali e o tornado bem utilizado ativou a torre do rei. Ô, Nery, não sei se você percebeu, mas esse é o deck do Delacruz. O deck do Leku é o deck do Delacruz. Exatamente. Olha o trabalho do time funcionando aí, ó. Exatamente. Ele pegou o deck lá que tava dando certo e trouxe pra grande final. Muito bem, até porque deu muito certo, né, Nery? Então, funcionou, ele já colocou na primeira partida da final. Tá em aberto ainda, nada definido. Tem uma vantagem ali o Leku de tá com a torre ativada. Tem uma vantagem o Randall na torre, então tá tudo em aberto até o momento. É só a primeira partida ainda, é só a primeira batalha. Cemitério implementado, dois dias de mago elétrico pra defender. O Mega Cavaleiro voltou pra trás pra ajudar. 1.600, 1.500 de vida. E agora o Leku CR tem que lidar ali com um contra-punch. Tem que utilizar ali o tornado nesse momento, senão vai perder o lançador. Perdeu o lançador ali, né, Nery? Olha o trabalhão que vai dar essa defesa, hein? É, o gole de gelo foi muito bem implementado. Conseguiu calterar a bandida. Mago elétrico pra segurar o Mega Cavaleiro. Na hora certa, Nery? Eu achava que não ia segurar, mas segurou. É, na hora exata ele colocou. Novamente o lançador caiu o tornado. Agora seria muito importante. Vem o Mineiro na torre batendo o tornado lá, mas perdeu o lançador. Vai dar trabalho, Nery? Agora, possivelmente, vai dar muito trabalho. Dessa vez o Randall não esperou o ataque. Ele foi agressivo, veio pra cima e vai levar a torre. Olha as flechas. 66, vai levando. 1 a 0 o Randall. A primeira vitória do melhor de 5. Se ele levar um 2 a 0, a pressão aumenta e aumenta muito. Olha só, bora pra batalha. Tá na tela, Randall e Leco CR. Segunda partida dessa final. Agora é a hora de conhecermos aí quem vai ganhar essa partida. Vamos lá. É, momento ali que eles estão deixando o Elixir parado ali em 10. Ninguém coloca a carta. Que momento maluco, né, Nery? É, o pessoal ali, eles estão esperando ali o primeiro movimento. Risadinha. Começou a batalha de emotes agora. Esse é o espírito da final. Ninguém quer entregar a primeira carta pro adversário. Não, não quer começar, não. Ó, o Zap. Lá vem o Zap. O Leco CR deu o de Troll ali, mandou o Zap em cima da torre da princesa. Mago de Gelo lá atrás do Randall. E vem Gigante. Gigante, não tinha aparecido, né? Que bacana, o Gigante não tinha aparecido ainda e é uma carta muito forte, muito usada. Sim, o Gigante é muito forte e tá aparecendo pela primeira vez. Vamos ver se esse Gigante faz a diferença pro Leco CR correr atrás aí. É, ó lá, Gigante com Bruxa Sombria. Eu prevejo os Servos atrás do Gigante. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só o corredor pelo lado direito pra punir um pouco o Gigante. Puxou os Servos ali. Mineiro e Servos do lado direito. O Leco CR... Ativou a torre, Nery. É, o Leco CR defendeu bem aqui, mas o Randall usou muito bem ali o Mineiro a seu favor. É, muita troca aí, especialidade da galera aí utilizando os melhores decks e conseguiu dar bastante dano na torre da direita o Leco CR. Mas tá tudo em aberto ainda, como a gente sempre fala, porque é só o começo, a gente nem sabe aí quais todas as cartas de cada jogador. Eu prevejo aqui uma Horda de Servos no Leco CR, que é aquele deck de Gigante com Servos. Olha só, será que a gente vai ver a Horda de Servos naquela última carta? É, e ele não tem ali a flecha na mão, parece o Randall. Vamos ver. Mas olha o corredor batendo, Nery. O corredor bateu muito, ficou só 950 de vida na torre da direita, mas agora o Randall tem que lidar com o Gigante, tem que lidar com a Rússia Sombria e com o Servos. Mineiro, Mineiro, Veneno lá em cima, Veneno quase pegou na lápis. Olha a Horda ali, Nery. Olha a Horda, Bruno acertou a última carta e é Gigante com Servos e Horda de Servos. É, esse deck é muito forte, tem que ser colocado na hora certa, ele jogou a outra... Olha agora, vem muito forte ali, ó. Olha o troco muito bem jogado ali e o corredor conseguiu pegar mais um pouco de vida. E a gente tá prestando atenção aqui no combo do Leco, mas olha o que ele tomou de dano também, Nery, é muito dano, né? 500 na torre, é complicado. Vem Veneno ali no Mago de Gelo pra resolver, Bruxa Sombria. Mineiro lá em cima, agora é a hora do push do Leco, mas vem corredor pra destruir aquela torre. 5 segundos, Nery. Lembrando, olha só, bateu uma vez, lá vem Foguete. Foguetão pra finalizar a partida, Randall. Qualquer momento decidido, tá na tela, Randall contra o Leco CR. É a terceira partida, Nery. Agora é tudo ou nada pro Leco CR. E olha só, o Leco CR puniu ali o Lava Round, mandou o corredor junto ali com os morcegos, mas não conseguiu garantir muita vida ali não. É, não tirou muito, precisava demais. Vem balão com o Lava Round e precisa defender aquele balão porque ele vai chegar. Tem Veneno pra tentar diminuir ali. Acaba com os Lava Pops, mas olha o balão batendo, livre. Olha, bateu tirando muito, né, Nery? Ele soltou ali o gole de gelo, não tinha outra carga pra parar e já perdeu a torre da direita. É, isso mesmo. O Randall já vai garantindo a vitória do torneio BGC 2017 por enquanto. Uma torre a zero. Uma a zero no placar. Neste momento o Randall está com uma vantagem enorme. Não, a vantagem dele é gigantesca. Ele tem duas vitórias e já começou levando uma torre embora. E o deck dele é muito favorável, né? Se você for pensar, a gente tem que ver aí. Olha, a Pecona é o que a gente falou que ela... Exatamente, é a mesma situação, Bruno. É o deck aéreo onde a P.E.K.K.A. não vale nada. Complicado, a P.E.K.K.A. perdeu totalmente a função. Ela vai ser aniquilada ali pelos goblenzinhos e o dragão infernal no momento se precisar. E nesse momento aqui, ó, Mineiro vai tentando chegar ali, batendo também Lava Pops. Aquela P.E.K.K.A. tem que ser destruída, não pode deixar chegar. É, ele precisa segurar aquela P.E.K.K.A. ali, porque senão aquela P.E.K.K.A. pode detonar a torre dele. Vai bater uma vez. Bateu duas. Duas vezes. Olha isso, Nery, virada. Ih, inexplicável. Bateu três, levou a torre embora. Tudo igual. Chance do Leco CR conseguir virar e segurar aí pra garantir a vitória. A gente falou da P.E.K.K.A. que era uma carta que tava inutilizada, mas não pode dar uma brecha dessa. Não, ela tá inutilizada se você conseguir cautelar ela. É, com certeza. Você não pode deixar ela passar. Não dá, não pode deixar passar desse jeito. Na verdade, custou uma torre, o que não foi nada bom. Agora ele precisa mostrar que vem forte com o lado embalando. E, novamente, o Randal soltou o Dragão Infernal na frente, o que pode ser uma grande desvantagem pra ele justamente por causa da P.E.K.K.A. Agora vem balão ali pra derrubar aquela torre. Será que vai derrubar? Bateram muito. Essa torre vai ficando muito danificada. Olha a P.E.K.K.A. Olha duas P.E.K.K.A. Vindo pra cima da torre ali. Muito forte, vai batendo muito. Vai cair a torre dos dois lados. Meu Deus, olha aquela P.E.K.K.A. Chegou pra destruir. É 2x1, Leco. Olha só. 152 de vida, 12 segundos pra acabar. 2x1 pro Leco CR. Lá vem Mineiro, flechas. Tudo igual, 2x2. É porque você... A batalha é essa, Nery. 2x2 no placar. É morte súbita a partir de agora. Que loucura é essa. Que partidaça que a gente vê. Dois melhores jogadores do torneio estão aqui. E estão dando um show pra gente, né, Nery? É, agora a vantagem é do Leco CR. Porque se a P.E.K.A. dele no campo inimigo passar, pode levar a torre embora. É, aí é um abraço. Vem corredor ali pra tentar bater um pouco enquanto prepara a P.E.K.K.A. Olha o dano que vai dando aquele corredor. Bater mais uma vez. Vai bater mais uma vez. 1.300, né, Nery? É, o Randall sofreu bastante, mas agora o Leco CR tem que lidar com o contra-ataque. Tem balão pra vir rápido. Meu Deus, agora é tudo ou nada. Olha o balão grudando. Tem que defender naquele balão. Não tem um dano nele direto. Vai dando muito dano. O corredor vai bater lá. O que vai levar primeiro, Bruno? O corredor... Oh, oh, o balão. Boa vantagem. E o Randall é o grande vencedor do torneio BGC 2017. Randall 3x2 no Leco CR garantindo um 3x0 e é o grande campeão da Brasil GameCamp. Já toda a energia... não, não toda a energia, mas pode fazer uma salva muito calorosa de palmas pro nosso grande vencedor. Randall! Veia, Randall. Uma salva de palmas para o Randall. Ele que meditou enquanto jogava. Mais, mais, mais. Na segunda partida, aqui ele tava assim com a mão na cabeça, tipo, dançarino sertanejo. Era parte da sua meditação também, da forma como você joga. Você tem algum tipo, como a Nive já citou aqui, tem algum tipo de ritual que você faça pra jogar o Clash Royale? Alguma reza? Alguma coisa física? Não, só concentração. Concentração? E o que você faz pra ter essa concentração? Eu fecho meus olhos e penso na minha família que me deu a oportunidade de vir pra cá e que me apoia a todo momento. E pela oportunidade da Brasil Game Show de me deixar vir aqui e mostrar meu talento. Nossa, que profundo, que tocante. Fecho os olhos e penso na minha família. Demais, cara. Que bonito. Não, e aí, curioso que ele falou de concentração. E o problema do Clash Royale é que, bom, a maioria dos jogos não tem pausa, né? A maioria dos jogos competitivos, porque você tá jogando com outras pessoas, outros servidores, você não pode pausar o jogo no meio. Mas aí tem aquele momento, assim, de... Do nada você tá jogando e vem, sei lá, a família, sei lá, sua prima e pede alguma coisa pra você, enche o saco. Não acontece isso quando você tá jogando em casa? Demais, demais. Então tá feliz de estar ganhando aqui. Você tem ganhado aqui o seu grande vencedor da Brasil Game Cup 2017. Você que competiu com 4 mil pessoas. Qual é a emoção disso? É um prazer imensurável. Eu já tava feliz de poder chegar aqui e poder jogar, conhecer novos jogadores. Mas de ser finalista e ser campeão, eu não esperava. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você não participa de nenhum time? Participo. Eu participo do Sandstorm. Sandstorm Brasil. Storm? Sandstorm. Então você... Ah, que você não veio uniformizado hoje? Sim, sim. Ok, mas então tá na equipe Sandstorm. Parabéns. Impressionante. Parabéns pela concentração muito nobre da sua causa, né? Pensar na família, acho que todos deveriam fazer isso. E que você, Randall, sirva de exemplo pra mostrar que um jogo simples como Clash Royale, dá pra jogar no ônibus, no metrô, em casa, em qualquer lugar, dispute campeonatos que valham preços tão altos e que isso seja um sucesso e um exemplo pra todo mundo que quiser. Ou pensar em entrar nesse mundo dos esportes, beleza? Você tem alguma mensagem especial pra quem deseja ou pensa em fazer isso? É... Eu quero dizer que quem tem o sonho nunca desista. Eu, como um dia vocês estão agora pensando em estar agora nesse palco, eu já pensei também. E eu lutei por isso e hoje eu tô aqui e se eu ganhei é porque eu mereci. Que bonito, muito bom. Uma salva de palmas para o discurso de Randall aqui, galera. Deu algumas aulas aqui hoje, aulas de Clash Royale, aulas de como você perseverar no jogo, parabéns. Então vamos pedir logo a premiação dele? Vem a produção com a premiação de Randall. Não, ele tem tanta premiação pra você que tem umas que eu até queria roubar, quer dizer, quase todas. Ele vai ganhar um kit Cinemark ou um kit da Phine. Olha isso, olha quanto Phine tem aí. Olha esse kit Cinemark. Olha o kit Cinemark. É, tem tanta coisa que eu acho que você vai precisar da produção. Olha, olha, essa geladeirinha da TNT. Não, eu fiquei muito chateada também quando eu vi essa geladeirinha. Olha essa geladeirinha da TNT que ele vai levar pra casa. E também esse cheque de 3 mil reais, o nosso grande vencedor. Mas não acaba por aí, não é mesmo a produção. Tem mais coisa, tem mais coisa pra chegar aqui pra ele pra gente poder fazer uma foto bem bonita. Nossa, você vai precisar da produção até a sua casa. Pode deixar o seu kit Finemark em cima aqui da sua geladeirinha TNT, porque eu vou pedir, ó. Por favor, Nando, pode deixar aqui na frente dele. Não, deixa embaixo primeiro. Deixa embaixo, deixa embaixo. Porque quando a gente chega aqui, a gente quer ver esse momento glorioso. Então, por favor, Randall, seu momento. Erga o troféu. Uma salva de palmas pra ele. O nosso grande vencedor da Brasil Game Cup de Clash Royale. Ele ergue esse troféu pesado. Nesse momento, os braços dele estão quase envergando, mas ele segura gloriosamente. Não se esqueça de dar um beijo de capitão no troféu, hein. Ele vai levar o nome dele gravado nesse troféu, que já tem tantos nomes, de tantas personalidades, tantos jogadores. E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vida me tirando.